Olá, eu sou a Nelly Pereira e trago o seu Drink Perfeito com o Nadir. Nadir que nos acompanha em todos os momentos do dia, né? Do cafezinho da manhã ao coquetel ali do fim do dia, Nadir tá sempre do nosso lado. E já reparou em falar em café? Como cada um gosta de café de um jeito passado, coado, pingado. Agora eu quero saber de você, o drink de café, já experimentou? Não tem segredo, não precisa nem ser bartender profissional. Pode usar o café que você tem na sua casa? Vou mostrar como é simples. Tô aqui com o meu copo de tônica, minha dosezinha de café e vou só escorregar. Minha dose de café expresso dentro do meu copo de tônica e eis que... Hum... Expresso tônica. Um clássico da coquetelaria de café, sem álcool, perfeito pra gente ficar bebericando ao longo do dia. Muito legal pra tomar nos dias mais quentes, porque é um coquetel sem álcool e super refrescante. Mas daí você deve estar me perguntando, né? Mas, Nelly Pereira, o negócio é o seguinte, pra quem quer tomar um drink quente de café, o Brasil é grande, faz frio em algumas partes, tem frente fria por todo lugar do país. Vamos fazer um clássico da coquetelaria de café também, pra aquecer o seu coração. E vamos fazer um Irish Coffee. Você pode até nunca ter tomado um Irish Coffee na vida, mas certamente já viu essa carequinha de Irish Coffee transitando aí pelos cafés, não é verdade? O Irish Coffee é um drink muito simples e leva esse nome porque ele leva whisky irlandês, que é um pouquinho mais adocicado do que a maioria dos whisky que a gente tá acostumado. Então, o que a gente vai precisar? De uma dose do whisky irlandês. Aí a gente vai colocar duas colheres bem generosas de açúcar. É bom usar açúcar mesmo, porque ele vai fazer uma espécie de uma caldinha, um caramelo já no fundo do copo com o nosso whisky. E aí a gente pega o nosso café, despeja, uma dose generosa, tá gente? E a gente finaliza com o leite batido com creme de leite, que é pra ficar bem cremoso. E tá pronto o nosso Irish Coffee. Tá vendo como o Nadia te acompanha? Do café da manhã até aquele drink, no frio, no calor, sempre trazendo o seu drink perfeito pra celebrar os pequenos e os grandes momentos da vida, aquelas celebrações diárias. E claro, sempre com o copo perfeito pra cada drink. Saúde!